A preparação dos animais para a disputa nas pistas da Expo Inter é resultado de um longo trabalho que começa nos meses que antecedem a feira. E para brigar por grandes campeonatos, cabanheiros intensificam os cuidados, tanto na alimentação e no manejo, quanto na preparação física. Eles ficam aí no galpão, a gente vai dando alimentação para eles mais ou menos todos os dias na hora certa e um banho, vai dando banho, vai tratando eles, vai limpando eles para manter eles em condição do pessoal cruzar aqui, ter uma boa apresentação. A dieta inclui silagem de milho e ração balanceada. Os animais também se exercitam todos os dias. Quando a viagem é longa, o ideal é priorizar o descanso e a hidratação. O treinamento começa desde cedo. Deus que nasce, você já vai olhar os que vão despontar melhor. Aí já começa a preparar a doma, faz a doma, põe no cabresto e aí continua tratando para o bicho crescendo, engordando, vai ficar isso aí. Nesta edição, que marca 40 anos de uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, estão escritos mais de 3.200 animais de argola que participam de julgamentos. Somente de bovinos e zebuínos de corte, como esse aqui, esse número chega a 760. A 40ª Expo Inter ocorre até 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A 40ª Expo Inter ocorre até 3 de setembro.